Quantos anos você tem mesmo? 11. Olha aí, gente, um granuloma. Uma menina de 11 anos. Feito por um corte incorreto, mas ela já nasceu com as unhazinhas assim, inflamadinhas, né? Sempre teve um probleminha ou outro desde que nasceu, então é mais fácil disso acontecer, né? Ela mora longe, então nós vamos fazer esse procedimento aqui. E acho que nós vamos fazer só uma revisão, né? Porque ela logo vai embora. Então, eu não vou ter o final 100% dela aqui comigo. Mas pelo menos vamos aliviar aqui essa dor. Vamos ver o que tem lá embaixo, né? Se ficou uma ponta. Essa parte da unha aqui, ó, ela tá oca, tá? Então, é aqui que eu vou seguir o corte, tá bom? Qualquer coisa, vamos ir falando, tá? Não pode estar com dor nem nada. Tudo certo? Tudo bem? Não pode estar com dor nem nada. Só mais uma vez, e daí já deu, tá? Tá? Pronto. Não pode estar com dor nem nada. Pronto. Pronto. Essa era a espícula que tinha lá dentro. Tudo tranquilo? Não. Ótimo. Tinha um degrau ali, por isso que não cicatrizava. Ótimo. Aqui foi cortado e deixado essa ponta lá. Beleza? Beleza? Agora a tia só vai limpar, tá? Tinha. Tá? Tinha. E aí? Tinha. Tinha. Deixa eu ver esse canto aqui Deixa eu ver esse canto aqui Tranquilo aqui? Porque tu não sente dor? Não Só tava meio comprida aqui Chegou a machucar tua pele aqui, né? Te dói quando tu usa calçado? Não, só quando eu tipo piso no cinto Entendi Aqui vai arder um pouquinho Tem algumas pessoas que sentem, outras não sentem tanto, tá? Tudo bem? Vai passar, tá? Esse é o cauterizador, tá? Ele vai... Segunda-feira, quando tu voltar aqui, vai tá uma casquinha de ferida Entendeu? Se a gente não cauteriza, não cicatriza Conforme eu te falei, tá? Ok, ótimo Fazer um curativo Nossa, mas a curvatura da unha dela tá bem acentuada Ela tem que acompanhar com o podólogo lá, sim Com certeza Agora vai ser mais tranquilo O podólogo, ele só vai Colocar um aparelhinho na unha dela Pra corrigir Porque a carne esponjosa, esse granuloma Baixou um pouco a unha dela Vamos ver se tiver bem, bem cicatrizado Quando vocês voltarem Eu até já posso botar uma fibra na unha dela Ela já vai embora com o aparelhinho corrigindo a unha Tá? Vai que daí vocês vão melhor E já não procurem logo Um podólogo lá, né? Capaz de degringolar depois, hein, de novo Tudo bem? Uhum Bem tranquilo, sim Inteiro, não lesionou Que show, né, galera? Olha aí, gente, menos de uma semana Já tá mais tranquilo Hoje eu dei mais uma cauterizada Só que como eu falei pra vocês Então, vamos lá, gente, menos de uma cauterizada Então, vamos lá, gente, menos de uma cauterizada